E você é um... Aproveitaram que a gente tá falando de discografia, você é um colecionador, certo? Não. Você não tem mais coleção? Não, não é isso. Pô, eu vejo seus vídeos, tem um monte de discografia lá. Não, 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 mas é que tá. Mas por que eu não concordo com o termo colecionador? Porque o colecionador é o cara que ele coleciona de tudo do seu alvo. Então, por exemplo, o cara que é colecionador é o Roberto Carlos. O cara tem não só todos os discos do Roberto Carlos, ele tem todas as edições internacionais, tem o Roberto Carlos cantando italiano, Roberto Carlos em espanhol, tem aquele primeiro disco do Roberto Carlos louco por você, que o Roberto manda quebrar quando ele corre. Então, esse é o colecionador. É o cara que tem tudo. Eu não, cara, eu não tenho disco ruim na minha casa. Eu não vou ter um disco que eu considere ruim só pra ficar mostrando. Não, cara. Então, eu não sou um colecionador. Eu sou um cara que... Você é um curador. Eu sou um curador de mim mesmo. Vamos dizer assim. Quantos CDs você tem hoje? Discos, CDs, você tem uma ideia? Eu, há muitos anos, cara, isso em 2013, 2014, eu parei de contar. Parei de contar porque, sabe, ficava uma coisa meio... Vou contar quantos discos eu tenho e, sabe, então, assim, lá em 2003, 2014, eu parei de contar os meus LPs em 17 mil e CD eu parei de contar em 23, 23 mil, pô. Uau. Isso lá. E, lá pra cá agora... Eu tive que mudar de apartamento, na verdade. A sorte que eu sou solteiro, né? Não tenho família, não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho que gastar dinheiro em fralda e não tenho que gastar dinheiro em escola. E eu sou uma pessoa que acompanha mais o cinema e tem uma coisa que tá rolando com os streamings, que é uma promessa que a gente tinha na nossa cabeça, de que quando as plataformas de streaming vingassem, HBO Max, Disney Plus e tal, a gente teria acesso infinito a esse catálogo que essas grandes empresas de cinema tinham e tudo mais. E a gente tem percebido cada vez mais que isso era uma mentira. Tem filmes saindo do catálogo, coisas que a gente não encontra mais, até mesmo grandes produções como o Earth World da HBO você não encontra mais lá dentro, filmes desapareceram. Séries são canceladas no meio, sem qualquer justificativa, quer dizer, justificativa pro público, a gente sabe que foi cancelada. Mas é a falta de respeito com o consumidor. E é isso que eu ia perguntar dessa questão da música também, né? Porque tem muito CD, muito álbum, muita coisa que saiu que a gente nem sequer mais encontra e a gente não precisa nem ir muito longe. Coisas dos anos 2000, você já não encontra mais com tanta facilidade como alguns lançamentos da própria MTV. É difícil de encontrar. Você acha que o fim da mídia física foi um erro? Mas a mídia física não teve um fim. A mídia física passou a ser consumida por um nicho muito pequeno. Mas ela tá aí. Hoje, todo grande artista, e quando eu falo grande artista, não só no sentido artístico, mas no sentido de sucesso, todo mundo lança vinil. É uma tiragem pequena? É. Mas é uma tiragem endereçada por um nicho pequeno, de alto poder aquisitivo. Você tá entendendo? E tá ali. Então não acabou, não. Na época em que o CD chegou no Brasil, a gente achou que o LP tinha morrido. Tanto que todo mundo da minha geração fez a burrada de passar pra frente um monte de LPs e pegar... Eu, por exemplo, passei acho que uns... uns 90, 95 LPs importados pra pegar os mesmos discos em CD. E agora eu tô comprando tudo de novo. Mas enfim, mas essa é outra história. Essa é outra doença. Então, a mídia física não acabou. Agora ela é restrita a um mercado, a um nicho muito pequeno, de alto poder aquisitivo. E fica atento, o CD vai voltar. O CD? Eu vou contar um negócio pra vocês. Você, meu amigo e minha amiga, que tá assistindo aqui nosso podcast. Por incrível que possa parecer, existe um nicho muito pequeno de consumo, de reconsumo de fita cassete na Europa. Aí também é uma nostalgia arrombada. Não. Aí que você se engana. Porque o que que acontece? As pessoas hoje, elas têm essa mentalidade de ah, o que que é melhor, o que que é pior. E isso é uma estupidez. Porque as pessoas não... As pessoas, elas deviam fazer... Não deviam perguntar o que que é melhor, o que que é pior. A pergunta correta é por que que é diferente porque o que que acontece? Você tem vinil, você tem CD, você tem MP3, você tem streaming, você tem fita cassete. Qual é a melhor? Nenhuma. Porque todas dão a você uma experiência sônica diferente. Então, quando eu falo, por exemplo, que hoje na Europa, você voltou um nicho muito pequeno de comércio de fita cassete, são o que? São os álbuns lançados no passado. Álbuns em fita cassete. Gravadora soltava isso. Que se você tem um equipamento condizente, não adianta você querer ouvir isso num gravadorzinho. você tem um equipamento, você tem um equipamento, a fita cassete original, do álbum original, ele fornece uma experiência sônica tão legal quanto você ouvir um CD. Só que são referências diferentes de sonoridade. E pra isso você precisa ser, você tem que ser, não pode ser um rinoceronte em termos audiófilos, você tem que ter um mínimo de bom senso de você sacar que tem certas nuances que são mais legais no LP do que no CD e vice-versa e no cassete. Então hoje, por exemplo, na Europa, tem bandas, por exemplo, lançando seus novos álbuns agora também em edições de fita cassete. O Metallica, por exemplo, acabou de lançar, quer dizer, acabou de lançar, não, já faz um certo tempinho, o Metallica lançou um álbum novo, chama-se 72 Seasons, também em fita cassete. É, eu digo isso da mídia física... E é um puta som. Ah, não... Fala que faz... Fala que faz uns 20 anos que eu não encosto numa fita cassete e acho que eu vou ser generoso ainda. Mas o rolê da... da mídia física que eu sinto um pouco de falta e talvez é uma coisa que quem consome, quem gosta, quem gosta de história e tudo mais acaba tendo um pouco de... de dificuldade, de medo, é essa falta do acesso a acervos que a gente tem. Então, por exemplo, pô, eu quero achar esse... CD ao vivo específico dos anos 2000 dessa formação da banda. Pô, não tem. Por quê? Porque esse selo acabou, essa gravadora foi... É a mesma coisa. Você mesmo tá falando que você é um cara mais ligado em cinema? É a mesma coisa. Você tem determinados filmes que você quer assistir no seu visite? Não tem. Não existe, é. É isso. Ah, eu quero ver um Buniel. Eu quero ver um Bergman. Tem plataforma que não tem. Esses ainda são fáceis, né? Vai tentar achar cinema italiano de terror. É... Vai tentar achar... O Argento, o Dario Argento. Pois vai, vai, então. E é difícil, né? Porque a sobra pra gente é a pirataria, né? É um pouco do... O que sobra... Por isso que eu, na minha casa... Por isso que eu, na minha casa... Dormir numa pilha de CD, né? Não, 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 não. Não é isso. Não, é tudo bem arrumadinho lá. Tudo em ordem... Não, porque senão eu não me acho. Por isso que na minha casa eu tenho também um serviço exclusivíssimo que chama-se Regis Flix. O que que é o Regis Flix? São os DVDs que eu não paro de comprar de filmes. Ah, mas, pô, você tá comprando... Mas pra que que você tá comprando o Incrível Exército de Brancalione no... Você não vai no streaming? Vou, cara. Vou no... Posso ir no streaming. Mas eu quero assistir no meu DVD com as informações técnicas, com os extras. Pô, cara, outro dia... Outro dia. Já faz um certo tempo também. Eu tô com mania de falar outro dia. Coisa de velho isso. Você pega uma edição. Você, meu amigo, minha amiga que tá assistindo. Você gosta de faroeste. Mulher não gosta muito de faroeste. Não é muito chegada em faroeste. Aliás, é engraçado que curiosamente... Você sabe que... Eu não sei se você sabe, mas eu tenho teoria sobre qualquer assunto. As mulheres não curtem tanto faroeste e ficção científica. Ficção científica eu discordo, mas acho que... Não curtem tanto. Você quer fazer um teste aqui agora? A gente faz aqui agora. Mas a Débora não gosta de nada. Débora gosta de comer. Débora, você gosta de faroeste? Não. Não, não muito significa não. Você gosta de ficção científica? Eu também. Não, eu também não gosto. É, eu vou só falar. Não, mas não era isso que eu queria falar. E não venha você com papo de ai, que misógino, não sei o que. Não é... Não tem nada a ver isso aí. Você pega, por exemplo, o DVD de Era Uma Vez no Oeste, que é o maior faroeste de todos os tempos. Sérgio Leone. Espetacular. Enio Morricone na trilha. Maravilhoso. Você pega o DVD e pega uma edição dupla que é um negócio absolutamente espetacular, cara. Porque você tem o filme e você tem informações num disco. E no outro disco, cara, você tem os diretores comentando cada cena. Cara, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um tesouro. E o que acontece? Ah, mas eu... Não, eu tenho o Regis Flix na minha casa. Opa! E eu ainda acho que você está sendo... Não... Está sendo ainda preciosista. Porque tem um outro fator que a gente não tem mais hoje, que eu acho que é uma coisa que me faz falta. Por exemplo, tenta ver Star Wars como foi lançado no cinema. Você não acha. Não acha. Você não acha. Não tem. Não tem. Não tem. A não ser que você... Eu sei que minha madrasta tem na casa dela o VHS das edições que saíram lá na década de 90. Graças a Deus é antes de 97 que é a versão remasterizada. Tenta ver ET como foi lançado na época. Você também não acha. Não tem. E aí às vezes por um... E óbvio, porra, foda-se. não muda a vida de ninguém. Mas por um valor histórico e cultural, porra, é legal você ter a versão como foi lançada, como foi vista na época para você entender qual é o impacto cultural que tem aquilo. Contexto. É. Assim, hoje a gente tem, infelizmente, uma burrice tão generalizada aquela que as pessoas não conseguem analisar absolutamente nada contextualizando a época em que aquilo foi criado. quando você vê, por exemplo, gente querendo reescrever livros porque, ah, mas esse termo é meio ofensivo, não sei o quê. Amigo, Mob Dick foi escrito desse jeito numa época e que você precisa entender que ele foi escrito e contextualizar isso da época. Não adianta você querer apagar o passado. Não, cara, o passado está ali. E ele tem que estar acessível a quem quer realmente raciocinar em termos de contextualização. Agora, você vai pegar, por exemplo, o Star Wars, a pessoa fala, ah, mas VHS, não sei o quê, papá. Cara, muitas vezes, o VHS, aquele velho empoeirado VHS, é a única maneira de você assistir uma determinada do filme dentro daquele contexto que ele foi lançado, sem ser remasterizado, sem ser não sei o quê. Cara, outro dia eu assisti uma versão do Warrior, o Selvagem da Noite, que eles fizeram um trabalho de remasterização de som. Cara, a impressão que dá é que o filme foi lançado semana passada. É legal? É, cara, mas peraí, bicho, mas e a percepção de como a gente tinha aquilo na época? Por que que quando a gente viu o Império Contra-Ataca, que para mim é o melhor episódio da saga? Por que ficou todo mundo absolutamente boquiaberto no cinema? Então você não tem mais isso. Você vai explicar para um botocudo de 17 anos de idade que o cara fica sentado na frente do computador, batendo punheta, a mãe vem e traz o quick de morango para ele e ele está teclando por que que o Putin está errado em atacar a Ucrânia pelo... Pô, para, pelo amor de Deus, desculpa, viu, gente? Soltei um palavrão aqui. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Regis Tadeu. Para assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!